Bobo Louco Eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Maluco Eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo De paixão Fugir do céu olhar tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em refeito Você voltou Mas meu coração Me pede Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor É amor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Pra te amar Chuva no periado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa pareada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair O temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa pareada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade Manda saudade sair Vai trovejar, vai cair Vai trovejar, vai cair Vai trovejar, vai cair text Medicaid E o seu cobertor É botão Se desejar Vai trovejar, vai cair A noite é bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Em que a gente foi feliz Em que a gente foi feliz Que o amor já fez Eu preciso tanto de você Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou um ser Que eu já sou um ser Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo Quero tanto seu beijo Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Conhecer notei Que era só fingimento A gente não teve culpa Se a sorridão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixar Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar A convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei Que era só fingimento A gente não teve culpa Sem a solidão Achou pra nós a saída A vida A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Quem sabe faz ao vivo, olha ali Eu não vou negar Agora é a hora da verdade, quem sabe cantar, você vai ver, olha aí Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera que é todo no canal Você é minha doce, amada, minha alegria Meu ponto de paz, minha fantasia Faz o que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente De um louco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Esse é o moral, perdidos da tarde Que vai começar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver E aí É o amor Você Eu vou mentir o certo no meu coração E ter um louco alucinado, mais forte da minha paixão E ter um louco alucinado, mais forte da minha paixão E ter um louco alucinado, mais forte da minha paixão E começar em mim Minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou o céu apaixonado, calma transparente Um louco alucinado, bem conseguente Um caso complicado de se entender É um amor Me deixa em copia pra ver se me deixa assim O que for eu deixar e você esquece de mim E vai se eu esquecer que a vida é feita pra viver É um amor Veio como um tino certo no meu coração E deu igual a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou 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 E eu não consigo Eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Diga louco O que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doa Eu só em mim O que fez você não me esqueceu Seu pensamento O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doa Eu só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez por um momento Sou doença Que te fez por um momento Que te fez por um momento Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Minha alegria Paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco aluminado Bem inconsequente Um dano complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro Certo no meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco aluminado Bem inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que vem como um tiro Certo no meu coração Que derrubou a base forte E promete amor sincero Uma vida inteira Que com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Cometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpriu Você não cumpriu em nada Eu não cumpriu em nada Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parecem verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parecem verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Mentes são bem Mentes são bem Mentes são bem Mentes são bem No meio da conversa De um caso terminando Um fala Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega E vai sair E vai sair E vai sair Algumas coisas Foi na mala Enquanto o outro Fuma E o cigarro Na sal E o coração Palhaço Começa a bater Forte Quem fica Não deseja Que o outro Tenha sorte E longe Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se encontra Com a roupa marronada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada o seu amado Que passa a tarde toda O canto da beleza Cantar a luz de velas Esse amor Descobrimense É tudo ouço A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora Da força da paixão Que tem esse coração Dois corações Dois corações De uma história Dois corações De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Dois corações A loucura Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Quero ver você Pra mim Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Dá uma vontade De gritar seu nome Faça uma loucura Com obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Pra minha vida É tudo que folha Eu sinto o coração Eu te amo Eu te amo Faça isso Eu pra te dizer Todo dia Todo amor Se o meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Com a vida Por ver Eu sei Você pra mim Eu sou a vida Por ver Quero ter você Pra mim Tô a vida Por ver Quero ter você Pra mim Quero ter você Quero seu amor Nauma salva de depois Seu carinho pela vida Antes que o fim Pare entre nós todos Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que os perto do dia A vida nos separe De alguma distração Quero flores em vida Já só tem seu amigo Núvidar As páginas de despedida Eu não estarei com o pé É enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor E aí Do nosso amor Do nosso amor Arroja Estou ficando Estou ficando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser Outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Eu sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava E teve o direito Enquanto existia a ilusão Estou ligando agora Pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser Outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Caminho, caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Por isso estou passando Eita! Eita! Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim, amo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate com mim, amo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Nenhuma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Não olha assim não Não olha assim não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Meia noite no meu quarto Ela vai subir Um tanto Pouço passo uma escada Andas uma bola De uma bola E 마음에 Um resso assos Continua o Days Intucindo as uggeseta Pooh Tchau, tchau Reporting e проблемы Queito demais E a gente pode Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Seus olhos negros brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio é um sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até amanhecer Menina, galera, você tem jeito de ser Em toda noite o meu quarto vem entorpecer, entorpecer, entorpecer E aí Woo! My horseman! E até mesmo o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda conta que eu duro só da você, só da você, só da você E a noite no meu quarto é uma vez que eu vi Vai dizer, eu ouço o passo da escada Anda, eu vejo a porta abrir Você nem não sei de onde, eu sei nem me amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Se toda noite no meu quarto é encobecer Encobecer, encobecer Menina bebeu 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 Menina bebe Menina bebe Menina bebe Não seiis que você tem que não Aplausos 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 Abre, abre, abre. Tchau, tchau. 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 Tchau.